Olá artistas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Jão e hoje vamos pôr os objetos a flutuar. Parece algo bizarro? Parece, mas é muito fácil na fotografia. Bora lá ver? Podias fazer isso de mil e uma maneiras, tirar umas 50 fotos ou mais até chegares à foto perfeita. Vamos fazer de maneira de estúdio, basicamente não é em estúdio, mas é no meu quarto e vamos fazer na seguinte maneira. Podes utilizar os tipos de objetos, se estivés em casa ou então podes comprar. Podes utilizar o fio de nylon, de pesca, para suporte, para segurar o objeto, o triciclo, enfim, que tem uma base onde a gente empurra, que é perfeita para prender o objeto e ficar suspente. E também utilizei o comando da Playstation. Acho que era um bom desafio para o fazer e então quis fazer com o comando da Playstation. Com isso tudo, pegas no fio de nylon e amarras, por exemplo, como já disse, na base do triciclo do meu filho. Podes fazer de outra maneira, se tiveres possibilidade para isso. Mas achei uma função mais prática, foi o triciclo. E amarrei o nylon, fiz um nó cego e depois de embaixo, paguei no comando e fiz um nó de forca. Eu acho que assim ficou bem. Depois pegas a tua máquina fotográfica e basicamente tiras uma fotografia temporizada. Por exemplo, fiz isso tudo sozinho e por isso tive que fazer com a máquina temporizada. Ou se tiveres o comando remoto, mais fácil ainda para tirar a foto. Se montas a máquina numa base, eu não tenho tripé, o meu tripé não está aqui, está na empresa. Então eu basicamente peguei na mala da máquina fotográfica, fiz os ajustes, tirei algumas fotos para ver como é que o objeto focava em termos de focagem. Depois basicamente tirei algumas fotos. Depois de teres tiradas as fotos, claro que a foto não está pronta para ser publicada. Temos que tirar o fio de nylon e é isso que vou vos ensinar a fazer. Vamos trabalhar no Photoshop, mas antes vamos fazer a edição do Lightroom como a gente pretende a nossa imagem. Para artistas, já estamos aqui no Lightroom para a gente fazer a nossa edição da imagem que tirámos do nosso objeto a flutuar. E tenho aqui esta primeira imagem que foi para fazer a focagem. Pronto, temos sempre o que fazer para focar. E temos aqui outras imagens para escolher. Não. Não está má. Também não. O corpo está aqui todo de lado. Acho que essa está à perfeita. Acho que o único problema que vou ter é cortar essa zona aqui do nylon. Mas, vamos tentar. Então vamos pôr aqui o meu filtro. Vou escolher esse filtro. Se calhar vamos pôr aqui mais no contraste, mas realce. Se calhar ao contrário. Mas assim aqui pôr um bocadinho de mais forte para dar mais saliência ao objeto. Eu acho que aqui está perfeito. O problema que eu vou ter aqui é tirar este nylon. Mas pronto, a nossa foto está editada pelo preset que eu escolhi. E agora vamos passar para o Photoshop para a gente poder tirar o filtro do nylon rapidamente e simples. Bora. Pronto, já temos aqui a nossa imagem no Photoshop. E agora a gente vem aqui. Não sei se conhecem esta ferramenta. Esta. Não sei se conhecem esta ferramenta, mas é muito útil para tirar o fio. Simples. A gente aproxima mais para ver o detalhe. Bom, se basicamente temos que fazer mesmo pouco e pouco é bem disso que este era um desafio João. Mas vamos mesmo assim tentar que dê certo. Vamos aos poucos e poucos. com calma, sem estresse. Esta está funcionando. Aqui a gente pode fazer um disfarce também, devagarinho. com calma, sem estresse. Ok, ok, muito bacana, com calma. Parece que vai voltar. Ok. Agora se calhar a pior parte é esta aqui. Vamos ter que disfarçar isto aqui muito. Com muita calma. A gente fazia isto com cuidado. Opa. Ok. Poucos e poucos. Vanda aparecendo. Parece que está ok. Já temos aqui um objeto a flutuar. acho que vou correr. Agora, para tirar esta imagem daqui a gente pode sempre recorrer assim. Vamos ver se... Opa. Vamos ver se dá certo. Ok. Temos este problema aqui. O que é que a gente pode fazer? Se calhar. Vamos vir aqui. Aqui. Esforçadamente. Coloca assim. E agora. Existe muita solução no Photoshop. Se agora é... a gente brincar com a imagem. Aqui está mal. Vamos ver aqui. Vou aumentar aqui um pouco. Isso é várias soluções que a gente pode fazer. Ok. Vamos aqui ao Google. Escrevemos optical flare. Imagens. Optical flare. Podemos pegar nesta imagem que tem o OKDOT colocamos aqui e passamos para a imagem do Photoshop. Pau! Ok. Não multiplie. Mas... se calhar é o clear. Não. Não puxado. É necessário. Ok. A gente pode vir aqui assim. A imagem. Opa! Vamos ver aqui para a gente acertar aqui esta imagem do clear. Passamos para cima o que faz um pequeno efeito ali. Terminamos aqui para 62. Right! Ok. Também podemos se calhar tocar aqui assim e meter aqui o preto. O preto. O preto. O preto. E... transparente. Só para disfarçar aqui... Só para disfarçar O preto. Ok. Então podemos ver aqui a porcentagem. A porcentagem não. Qual? Opacidade. Opacidade de 42. Quarenta e dois, ok, está demais, adoro, está espetacular a imagem, ficou mesmo bastante credível, vamos dizer assim, está espetacular, ficou mesmo brutal, nunca tinha feito, mas foi uma experiência para mim, como disse, e ficou bastante curtido. Bem, artistas, agora já podes dizer que podes pôr os teus objetos a flutuar sem tirar mil fotos, basta um fio nylon pendurar e tirar a foto certa, só tirei quatro ou cinco fotos e ficou uma foto perfeita aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, tutorial, talvez, não se esqueça, inscreva-se no canal, basta tocar nesse botãozinho vermelho aí, é grátis, podem colocar no sininho se querem ver mais conteúdos, ficarem a par do meu canal e também colocar like, esmaguem esse like por favor, para me ajudar a crescer um pouco mais. É gratuito, basta só dar lá um clique e fica feito. Sigam também as minhas redes sociais, estão todas aqui na descrição, espero que tenham gostado desse vídeo tutorial de como flutuar os seus objetos, ok? Fiquem bem!